Teste de áudio Alguém sabe quem é o cara de racecar? Ha ha É a Miss.CarRacer de todos os tempos Você sabe que nós passamos em diferentes maneiras E parece que eu estou muito perto de te amar Fala galera, beleza? Kratos Lock falando E bem-vindos aqui a mais um vídeo para o canal Novamente Novamente não né Trazendo aqui o quarto episódio Mas talvez o quinto vídeo que teve que cortar De Left 4 Dead 2 Left 4 Dead, não Left 4 Dead 2 Hoje eu vou jogar de metralha né Não, vou jogar de 2 Cara Faz muito tempo que eu não jogo galera Então Tá meio indo bom aí Eu até fiz um vídeo mas Deu um erro no meu PC Eu acabei perdendo ele Vamos lá Vamos lá Tô Que isso mano? Que mira é essa? Eu tava jogando PB aqui Calma Desculpa aí Desculpa aí Eu tá Sem postar vídeo assim Tô com alguns problemas aqui Fica dando gestão de energia Na tela do meu PC né Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Consegui gravar agora Por exemplo Tô sem net Não é que Tipo tá muito ruim a net Tá Não sei Ah Começou agora Tarde Desculpa aí Não Tô 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 Ele não vai nos salvar. Algumas ideias? Na verdade, eu não sei lá. Então, eu estava pensando que o Jimmy estava voltando a chamar aqui em algum lugar. Nós precisamos pegar ele e pegar ele e pegar ele. E eu vou pegar ele e pegar ele e pegar ele. E eu vou pegar ele e pegar ele e pegar ele. Eu vou tentar começar a gravar assim. Vamos dar uma olhada. E lembrem-se, eles não arremiam essas tancas no show de carro, então nós vamos ter que encontrar algum gás. Tô! E quando as portas abrirem? Você vai jogar seu assalto para encontrar algum gás? Vamos pegar algum gás! Eu tenho! Income! Como grande tem o tanque nesta coisa? Fala, bom! Fala! Tome! Pega! 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 o que é isso? o que é isso? nossa velho na moral nada assim mesmo sacanagem está no final o que é isso? o que é isso? Atenção, oops Ah, qual é mano? Foi fácil É de boa Ah, eles vão fazer o que não tem Um mais para a gaspira Atenção Não, só o tempo Vai Shoot the tank! Reload! Got it! Shit, gas, get in the car! What the f***!? Nossa! Nice shot! I got it! Gostei! Eu tenho outra cana no tanque. Só três mais, eu tenho. E não consegui. Eu tenho outra cana no tanque. Eu não consegui. Eu tenho outra cana no tanque. Vou colocar um cão. Vou colocar o vassoura. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Um outro canto para ir. Nossa, eu já ia puxar um pouquinho aqui. Não. O que é isso? Por que eu subi aqui? Olha só. Eu já não tenho um pouquinho aqui. Entendeu? O que é isso? 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 Eu já vi. Eu já vi. Ei, por aqui. Nossa, velho. O que é isso? Tanto, mano. Tanto. Olha agora, olha agora. Tanto. 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 Eu tenho! Todos no carro! Você vai chegar no carro do meu Deus! Eu vou tentar trazer mais vídeos para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E até mais!